Vamos cantar, 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 cantar. Mesmo sozinho sei que estás perto de mim, quando triste olho para o céu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim. Entre as flores, anjo, meu tão amado anjo, bem sei que estás. E eu turbrando o sono, em dia acordar, para os teus olhos ver uma vez mais. O verdadeiro amor espera uma vez mais. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim. Entre as flores...